Um, dois, três, quatro O tempo passando em você Sempre nessa mesma história Procurando a vibra amar Levado pelo impulso do que está sentindo Algumas vezes se enganou Achou que ia me encontrar A mulher pra poder amar E que continuaria junto ao seu lado Acontece que você Não quer só alguém pra amar Você precisa de alguém Para sentir-se amado O seu amor Primeiro é você quem precisa O seu amor Primeiro é você quem precisa A noite quando o silêncio vem Sente aquela mesma tristeza É difícil estar tão só E conseguir olhar pra vida com clareza Muitas vezes satura E por fim Desejando apenas alívio E os braços de uma mulher Por um instante esquece que está perdido Acontece que você Não quer só alguém pra amar Você precisa de alguém Para sentir-se amado Do seu amor Primeiro é você quem precisa Do seu amor Primeiro é você quem precisa Vai marcha Maurício faz a segunda Com marcha Resposta Aí Vai Muito mais Do seu amor Do seu amor Primeiro é você quem precisa 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 Música